O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP, a dia qualidade de serviço. O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP, a dia qualidade de serviço. O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP, a dia qualidade de serviço. O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP, a dia qualidade de serviço. O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP, a dia qualidade de serviço. O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP. O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP. O Parlamento Nacional, Rússio e DTLEP.